Há quase duas semanas, o Marcelo teve que inserir na rotina do dia a dia consultas ao hospital de queimaduras. Eu venho todos os dias aqui, de segunda a sábado, eles fazem o curativo no meu braço e no meu pescoço, passa medicamento e tampa todos os dias. Os ferimentos no braço e no pescoço foram provocados por fios de telefonia pendurados. Agora os machucados já estão cicatrizados, mas no dia do acidente estavam assim. Começou a queimar, né? A hora que eu senti que tinha pegado mesmo, começou a queimar meu pescoço. E aí eu parei a moto, com menos de três metros eu parei a moto. Eu pensei que eu ia morrer, que sentia a morte mesmo. O acidente aconteceu nessa avenida, no Jardim Montserrat, em Aparecida de Goiânia. Segundo o Marcelo, um caminhão passou e arrebentou vários fios de telefonia. Momentos depois, enquanto ele trafegava por aqui, ele acabou sendo atingido por essa fiação que ficou pendurada. Inclusive, continua do mesmo jeito até hoje. Há poucos metros dali, a nossa equipe de reportagem encontra essa situação. Um emaranhado de fios, alguns arrebentados, outros remendados, embolados e amarrados. É muito perigoso esse fio na rua aí, com o motoqueiro passando aí. É um ninho, um ninho mesmo de fio e é muitos. E não é só lá não, é vários lugares. Todos os lugares de Goiânia estão tendo isso aí. Enquanto se recupera dos ferimentos e do susto, Marcelo, que é representante comercial, está sem poder trabalhar. Prejuízo. Não estou trabalhando, não estou saindo para a rua, porque eu sou representante comercial. Não estou saindo para a rua por conta de sol também, né? Pode manchar minha pele. Para tentar reaver essa situação, ele acionou um advogado. Ele já está entrando já com o processo. Aí ele vai ver se vai entrar contra a Equatorial, ou se vai achar a pessoa que rebentou o fio, a pessoa que rebentou o fio na via lá, aí ele que vai decidir o que ele vai achar melhor.